Fala, meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos da Top Car falando. Pessoal, New Fiesta, chegou aqui pra gente, cliente reclamando que o freio tá fazendo um barulho, né? Fomos dar uma volta com o carro e aí vimos realmente que o mesmo tá apresentando um barulho. Deixa eu passar pra vocês aqui. Porque nós aqui da Top Car Centro Automotivo, assim que o cliente nos traz o carro, falando o sintoma do carro, o que o cliente tá sentindo, a gente vai além, a gente procura outros itens, a procura aí de alguma peça com desgaste prematuro ou natural, né? Então, é isso aí. Descobrimos, ao tirar a roda, o amortecedor dianteiro tá com vazamento, então vai já entrar no orçamento também, pra que o cliente possa resolver o problema que ele tá sentindo, no caso do freio, e também prevenir danos maiores, né? Tipo um amorcedor estourado, ele já se precaver de algum tipo de acidente, sei lá, ou, enfim. Então, a gente verifica todo o sistema do carro, suspensão, freio, líquidos, pra passar o cliente, né? O máximo possível de segurança e saber como o carro do cliente está. Então, vamos voltar aqui pro freio. O freio desse carro, ele tá fazendo barulho, vocês podem notar aqui, ó. Praticamente já não tem mais fibra, tá só no ferro ali dentro, ó. Deixa eu focar aqui, ó lá. Praticamente não tem mais fibra na pastilha, tá só no ferro. A gente vai tá fazendo orçamento, passar pro cliente pra saber se o mesmo vai autorizar. O disco de freio, meus amigos, é ventilado. O disco de freio desse carro, existe esse estracinho que vai aqui dentro, ó. Beleza? E dois ladros do disco, interno e externo. Fazendo assim, né, é o nome do mesmo que seria, que seria não, que é ventilado. Então, vamos colocar nossa minha pastilha e disco, porque vai criando rebarbo aqui no disco. Aqui na traseira, a gente desmonta pra verificar, passar por aqui. A gente desmonta o tambor pra verificar também. Na parte traseira, a gente verifica as buchas, amortecedores, dianteiro. Esse daqui já tá sem o batedor. Aqui no tambor, pra remover ele, a gente usa um parafuso, né. Aonde a gente aplica nesse furo aqui, ó. Parafuso 13. E aí, a gente vai apertando e o tambor, logicamente, vai saindo. Então, você não precisa tá batendo nisso, né. Olha só como é prático, ó. Você vai apertando aqui e o tambor vai saindo, ó. 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 Beleza? Vai saindo o tambor, ó. Então, é isso. A gente tem os meios, né, de tirar, vem as opções. Então, não precisa você ficar batendo no tambor. Opa. Não precisa ficar batendo no tambor pra tá removendo ele. Eu tô só com uma mão aqui, eu vou parar o vídeo. Pra retirar o tambor. E voltar com o vídeo aí, pra mostrar pra vocês o desgaste aí que tem na parte da frenagem. Então, tá aí, meus amigos. O tambor já tá fora. Colocado ali no chão. A gente verifica as sapatas. Beleza? Se a sapata também já tá gasta, tá bem fina ela, ó. Essa partinha, essa parte aqui, ó, de cima, ela é a fibra. Daqui pra baixo, é o ferro da sapata. Beleza? O cilindro verificado também. Aqui dentro você puxa essa borracha. Se tiver óleo, tá condenado. Se não tiver óleo, tá bom ainda. Então, esse cilindro a gente vai só descarbonizar ele e deixar o mesmo no lugar. Substituição aqui do jogo de sapata. Tambor. Partilho e disco. Esse vai resolver o problema do freio. E verificar os amortecedores, porque já estão vazando, passar pro cliente aí. Beleza? Top Car Centro Automotivo, a melhor das melhores. Se inscreva aí no canal, se gostou do vídeo, porque ajuda muito a fortalecer. E é isso.